Fique agora com o programa Papo Sol com José Carlos Doninho. Amigas e amigos da TV Sol, da Indaiatuba e região, nós estamos no canal aberto, gratuito, digital, 48.1 UHF. De UHF. Quem tem anteninha de UHF, pega o nosso canal e não paga nada. Não tem... fazer nenhuma assinatura. E também estamos no TV Sol 48, que é o endereço do Facebook e do YouTube, em que as pessoas têm a possibilidade de ver a nossa programação qualquer dia, na hora ou na noite. E esse papo aqui do Papo Sol, por exemplo, a qualquer hora que achar mais interessante. E hoje nós estamos recebendo, para enriquecimento dessa bancada do Papo Sol, o Domingos Alves. O Domingos Alves, que é o superintendente da rede das Lojas 100. Quem que já não ouviu falar das Lojas 100 ou não comprou alguma coisa na Loja 100 e se deu bem? Comprou na Loja 100 e se deu bem. Tudo bem, Domingos? Tudo bem. É um prazer, uma honra estar aqui com você, José Carlos. Muito obrigado pela sua atenção. O Domingos ajuda a dirigir uma gigante do varejo, não só da região, não só de São Paulo, mas do Brasil inteiro. Uma empresa diferenciada, que nós vamos especular o Domingos aí, para ele contar um pouco como que é essa história de sucesso e como que é dirigir uma empresa de sucesso, como é as Lojas 100. Uma empresa com a credibilidade que tem a Loja 100. Mas Domingos, você veio de onde? Você não é daqui da região. Não sou aqui, mas eu sou aqui de coração, né? Porque quem não se apaixona por Indeatuba? Sim. Mas eu iniciei na empresa, na Grande São Paulo, embora, sou do interior de São Paulo. Vim para a Grande São Paulo com 20 anos. Você é de que cidade? Eu nasci na cidade de Valparaíso, mas me criei em Pereira Barreto. Pereira Barreto, fica perto de onde? Próximo, ali, Ilha Solteira, Araçatuba, aquela região ali. Muita terra, muito gado. Lavouras. Pereira Barreto também, muita. Hoje tem soja, tem cana, tem laranja, o que tem lá? Olha, na verdade, confesso para você que hoje eu tenho pouca informação de lá. Depois que eu saí de lá, praticamente não voltei mais. Não tenho mais parente lá? Não tenho mais parente lá. Ah, é? E eu vim, sou filho de Labradores, né? Sim. Então, a minha passagem por aquela região lá não foi muito saudável. Quer dizer, trabalhei na roça, aquele negócio todo. Passagem de luta, né? De luta. Então, eu troquei tudo aquilo para viver para cá. E você veio para São Paulo sem ir nem beira? Vim sozinho. Sozinho? Vinte anos de idade, vim sozinho, morando de favor. Vinte anos de idade? Vinte anos de idade, não tinha nenhuma perspectiva, não tinha nenhuma profissão, na verdade. Só tinha vontade de vencer na vida e em busca de uma oportunidade. E estudou um pouco. Na verdade, eu tinha o segundo grau e achava que já era bom. Já estava de bom tamanho. Já estava com tudo na mão. Estava com tudo na mão. E vim para São Paulo numa época maravilhosa, fantástica, em 86, do Plano Cruzado. 86, no Plano Cruzado. Do Sarney, onde as empresas colocavam assim na frente das empresas. Por favor, não insistam. Não estamos contratando. Então, veja o período que eu escolhi para vir para São Paulo. Nossa senhora. Então, foi... Você veio carregar pedra em São Paulo também. Vim sem, aquilo que eu disse, sem nenhuma perspectiva. Não tinha nada no jeito. E morando em favor, morando na casa de parentes. E eu tive a felicidade de passar em frente às lojas 100 e ter lá uma praquinha, admite-se vendedor. Admite-se vendedor. E você é bom de lábia, bom de comércio? Ah, eu aprendi por necessidade ser, né? Tenho que aprender. A necessidade faz você... A necessidade obriga. Faz você buscar alternativas, né? E acabei entrando como vendedor nas lojas 100. Que loja 100 você tem? Em Suzano. Em Suzano. Na Grande São Paulo. É uma boa cidade. Boa cidade. A empresa tinha 20 lojas. Tinha acabado de inaugurar... A 100 tinha quantas lojas? 20 lojas. 20 lojas. 20 lojas. Tinha acabado de inaugurar... Hoje eu tenho 200 e... E 87. 200 e 87. E 87. E tinha acabado de inaugurar, eu entrei como vendedor, por necessidade. Por incrível que pareça, a pessoa que me contratou, hoje, ela precisava de uma informação, ela mora em Imperatriz, em Paranhão, ela ligou para mim hoje. Ah, é? Foi uma coincidência muito grande. E nós contamos, lembramos um pouquinho da história, ele até falou, me lembro muito bem, Domingos, que você trabalhou o mês inteiro com uma calça e com uma camisa só. Porque eu não tinha... Era só que tinha? Era que eu tinha. Porque, na verdade, eu tinha camiseta e calça jeans, e tinha que trabalhar com roupa social. Sim. E, na verdade, essa calça que eu trabalhei o mês inteiro e a camisa foi emprestada, porque eu não tinha roupa social. É. E eu tinha que trabalhar com roupa social, na época eu não tinha uniforme, o uniforme só era dado depois de três meses, depois que passou a experiência, naquela época era diferente. O sapato social, eu troquei com o relógio que eu tinha, com o camelô em frente da loja, eu negociei para ser pago depois que eu recebi esse primeiro salário, e assim foi o meu começo da loja. Eu sei. Nossa Senhora. E está até hoje? Está até hoje, a partir daí eu vi que eu estava entrando na empresa certa, conheci os valores da empresa, me identifiquei e me programei para crescer na empresa. Aí fui estudar, aí me formei... Aí você foi fazer um curso superior? Eu fiz, sim, fui entender que eu precisava me preparar, se eu quisesse ser algo mais na vida, eu precisaria me preparar. Então eu me preparei buscando todos os conhecimentos que a empresa precisaria ali dentro, tecnicamente, toda a parte operacional e fora, que era o curso superior. E fiz esse curso, mas esse curso foi lá para frente, não foi assim fácil não. Porque ainda eu fui, eu fui o melhor vendedor da empresa na época. Maior vendedor? O melhor vendedor, o que mais vendia na empresa. Ah, é? E com isso eu tive uma carreira rápida. Naquela loja? Naquela loja e na empresa, não na loja, na empresa. Ah, naquela loja e na empresa em geral. Isso. Nas 20 e tantas lojas. Então em pouco tempo eu já era gerente. Ah, você virou gerente lá de Suzano mesmo? Não. Bom, aí eu fui vendedor, depois eu fui subgerente, eu fui inspetor por 30 dias de loja, fui subgerente em Caçapaba por 3 meses, ou seja, em 4 meses no Vale do Paraíba. Em 4 meses de promoção, eu demorei um ano e meio para ser promovido mais ou menos, a subgerente, a inspetor, a subgerente, em 4 meses eu era gerente de uma loja em São Paulo, na Grande São Paulo, em São Caetano. Então eu, rapidamente eu cheguei a gerente e não tinha estudado ainda, eu estava só com o segundo grau. E aí você já tinha quantos anos? Eu estava com 23 anos, 24 anos mais ou menos. E peguei, na época era a loja que tinha as mais complicações da empresa, era a loja em São Caetano. Graças a Deus eu fiquei lá um ano, nove meses, transformei. Você foi lá para endereitar? Acharam que eu tinha capacidade para isso. Fui para lá e transformei a loja, graças a Deus, em uma das melhores da empresa na época e fui promovido para uma loja em Minas Gerais, que era a primeira loja que a loja estava abrindo em Minas. Primeira vez que a loja sem... Estava saindo fora do estado de São Paulo. Hoje tem quantas lojas em Minas? Em Minas tem 21 lojas hoje. 21 lojas. 21 lojas. E essa era a primeira loja. Fui para lá e assumi essa loja. Pouso Alegre. Pouso Alegre. Pouso Alegre. Cidade famosa. Famosa. E tive a velocidade de transformar a loja no primeiro faturamento da empresa. Então a loja ficou o primeiro faturamento e tinha os melhores resultados. E logo em seguida, porque ela há seis anos... Você é bom de bico e trabalha bastante? Eu não sou bom, não. Eu não sou bom em nada. Eu procuro fazer o meu melhor. Eu acho que as pessoas, Toninho, infelizmente no Brasil, são preparadas para fazer o básico. É, só quer fazer aquilo ali e tal? Por exemplo, um estudante, ele é preparado para tirar nota para passar. Ele não está preparado para aprender. E eu sempre pensei o seguinte, eu preciso aprender. O conhecimento te dá capacidade. O conhecimento se torna você melhor. Então a escola, você aproveitou tudo o que você podia da escola? Tudo o que eu pude aprender na escola. Você fez administração de empresa? Eu fiz administração de empresa. Mas eu vou te contar. Daqui a pouco eu chego lá com o que eu fiz a escola, com o que eu fiz a faculdade. E fui como gerente em Pousa Alegre, consegui ficar lá seis anos, fazer um excelente resultado. Fui promovido a regional, com segundo grau. E fiquei durante essa função também, fazendo um bom resultado. E me sentia, nós temos uma função que eu ocupo hoje, nós tínhamos uma pessoa que eu ocupava, claro. E ela ia se aposentar. E eu era o regional e me sentia muito preparado para assumir o lugar dela. E numa reunião ela disse o seguinte, daqui a seis anos eu me aposento. Daqui a seis anos? Seis anos eu me aposento. E um de vocês, nós éramos em onze. Um de vocês assumiu o meu lugar. Onze regionais. E você era um? Eu era um deles. E ele falou, um de vocês vai ocupar o meu lugar. E eu sempre tive... E essa pessoa já tinha mais idade? Ela já estava para se aposentar, porque na loja 100 se aposenta com 60 anos nessa função. A empresa tem um plano de aposentadoria para nós, ela paga um plano de previdência para nós, privada. Para que nós possamos... Um plano suplementar. Um plano suplementar para que nós possamos aposentar aos 60 anos e gerar oportunidade para outros. 60? 60 anos. Ah, é? E gerar oportunidade para outros. É cedo até, né? Hoje é cedo, né? É cedo. Mas quando foi feito isso há muito tempo, não era... Se aposentava com muito menos tempo, né? Sim. E aí eu tenho sempre o hábito de quando eu tenho um desafio pela frente e ver qual é o meu potencial naquele momento. E eu fiz um risco... Então você calibrou, falou, nesses seis anos eu vou ver como... Exatamente. Mas olha só o que aconteceu. Aí vem a faculdade. Aí eu fiz um risco no caderno que eu estava anotando as reuniões, negativo e positivo. A primeira coisa que eu escrevi, eu não tinha faculdade. Eu falei, como que eu posso ser o principal executivo dessa empresa sem faculdade? Aí me bateu um desespero. Eu tinha seis anos para me formar. Só que na época, eu morando aqui em Deatuba, eu era regional. Em Bauru, Marília, Jaú, São Manuel, Lençóis Paulista, aquela região lá. E tinha um pouquinho aqui, que era Pira Cicaba, Capivari, umas três, quatro lojas aqui. Eu não via a hora de acabar essa reunião. Era no início do ano. Me matruculei, fiz um vestibular, estudei aqui na Max Planck. Fiz a Max Planck aqui em Deatuba. A Max Planck aqui em Deatuba. E eu estudava aqui em Deatuba e trabalhava. Eu acordava às vezes cinco horas da manhã, três horas da manhã, para ir para Bauru, para Marília. Marília, normalmente, quando eu ia, eu dava um jeito de dormir, porque eu calibrava as faltas, né? Porque é muito longe. Mas em Bauru, eu ia e voltava todos os dias. Marília, já foi para a Cicaba. Mas em Bauru, dá 330 quilômetros daqui até lá. Então, eu saía de manhã, eu ia para lá, trabalhava o dia inteiro, não almoçava, que é um erro que as pessoas cometem, eu comia um lanche, alguma coisa nesse sentido. Voltava, não sentava sequer na minha casa, minha esposa já tinha o lanche pronto, preparava e ia para a faculdade. No dia seguinte, eu levantava de novo, ia para São Manuel e fiz isso. Então, às vezes, eu acordava mais cedo um pouquinho para estudar, porque eu tinha uma prova, tinha que estudar e tudo mais. Então, eu acordava de madrugada para estudar, mas o que acontecia? Eu procurava aprender o máximo de atenção na aula, que aproveitar realmente, para aprender, para estudar menos, para poder ter conhecimento. E assim, eu concluí a faculdade. E com quatro anos eu fiz a faculdade, tive dois anos para esperar a nomeação. A hora tão esperada. E aí, os meus resultados, graças a Deus, eram os melhores entre os onze. Estava preparado com a faculdade e eu fui escolhido para ocupar a função que eu ocupo. Eu fui ser um adjunto, fui me preparar, eu fui escolhido para ser preparado para assumir essa função. Fiquei quase dois anos com a pessoa que ocupava essa função, que é o seu Valdemir Coleoni, uma pessoa muito conhecida aqui na cidade. Valdemir Coleoni, mora aqui também. Que eu devo o maior, que eu tenho o maior carinho por ele. Tem outra história com ele. Quando eu entrei na empresa também, foi ele que me contratou, porque ele que fazia entrevista. E eu tive o prazer de substituí-lo, com a grande responsabilidade, porque ele fez uma carreira brilhante na empresa também. É verdade. Queridíssimo da empresa. É uma pessoa espetacular. E aí, foi assim que eu cheguei à supervisão. Então, eu queria só... Eu gosto de contar essa história, porque às vezes as pessoas imaginam que não tem tempo para fazer faculdade, que não é a hora certa. Então, assim, quem fala para mim que não tem tempo para estudar, eu conto um pouquinho dessas histórias, né? Para mostrar que se quiser, acha oportunidade. Mas olha, que história bacana. Nós já ouvimos uma história do Domingos Alves aqui, e uma história de superação, uma história de cara que pegou ali a unha mesmo para fazer a coisa acontecer, né? E que teve oportunidade de subir os degraus e chegar na administração da empresa como um superintendente. Com um cara que, abaixo da diretoria, abaixo dos donos da empresa, é ele que comanda essa rede hoje de 287 lojas. Mas nós vamos fazer um pequeno intervalo, e já já nós voltamos com o Domingos Alves, que ele já contou uma boa história da vida dele. Agora nós vamos querer saber um pouco mais da empresa, e talvez até nós vamos reservar um segundo programa para o Domingos vir aqui. porque vocês já viram que, além de ser um bom executivo, ele é um bom, ele é muito didático para dizer para as pessoas que querem crescer na vida o que devem fazer. Até já com o Domingos Alves, com essa história instigante. Você está assistindo o Papo Sol, com José Carlos Toninho. E aí Ótica Carvalho Óculos e relógios que combinam com a sua rotina e o seu momento Nos sigam nas nossas redes sociais, arroba Ótica Carvalho no Instagram e facebook.com barra Ótica Carvalho ponto oficial Amigos e amigas da TV Sol, vocês viram a história do Domingos Alves que chegou a ser o superintendente da Loja 100 uma das gigantes do varejo brasileiro, uma empresa diferenciada e agora nesse segundo bloco, nós vamos especular aqui o Domingos sobre o que é essa empresa que nasceu aí do lado em salto e se expandiu hoje são 287 lojas e estão em que estado? Está no estado de São Paulo? No estado de São Paulo tem 77% das lojas 77% das lojas No estado de São Paulo Estamos no Paraná Paraná No Rio de Janeiro Rio de Janeiro E em Minas Gerais Minas Gerais São concentrados em 4 estados 4 estados Por uma razão de estratégia A empresa entende que nós temos um raio de ação de até 600 quilômetros para atuar Até 600 quilômetros 600 quilômetros para atuar Que nós possamos manter a nossa qualidade, a nossa rapidez de entrega O nosso... A eficiência de sempre Exatamente Agora, fala uma coisa para mim, como é que começou a Loja 100? Bom, como o senhor disse, a Loja 100 iniciou aqui em salto, em 1952, com uma bicicletaria Concerto de bicicleta Uma bicicletaria Concerto de bicicleta Concerto de bicicleta Depois começou a vender bicicleta Depois, com certo tempo, passou a se vender bicicleta Depois passou a vender alguns eletroportáteis Com o dano certo, deixou de consertar a bicicleta e passou a vender só bicicleta e eletroportáteis E depois colocou ele doméstico Eletroportáteis Eletroportáteis Eletroportáteis, o que são eletroportáteis? Batedeira, ferro de passar roupa, licificador, pequenos Significador, pequenas coisas Isso, são eletroportáteis São eletroportáteis Depois vem os eletrodomésticos O eletrodoméstico é o eletrodoméstico mais pesado Refrigerador Fogão, geladeira Fogão, geladeira Então, passou a introduzir esse produto E no primeiro momento, era só o seu remígio ou ele tinha um? Não, não, na verdade, o seu remígio, ele foi o fundador monetário Ele é dona Nair, né? Sim Mas quem iniciou mesmo a empresa Colocou a mão na... Até eu brinco com ele O seu Giacomo, que está lá até hoje Colocou a mão na graxa aqui com o senhor do bicicleta Depois o seu Giacomo Ah, o Giacomo O Giacomo que iniciou Ah, é? O seu Natal... Gente boa demais Grandão e tal, simpático o Giacomo Aí entra o seu Natal em seguida O seu Natal já entrou com essa cabeça de vender produtos e não consertar Ele entendia que tinha possibilidade disso Então o seu Natal foi a pessoa que introduziu isso Sim Durante um bom tempo o seu Natal e o seu Giacomo e a dona Eda A dona Eda Que era uma irmã que trabalhava Que trabalhava Então, cada um começou a assumir uma posição E o Cícero veio depois? O Cícero veio bem depois Porque o Cícero, engraçado, o Cícero tem a idade da empresa Aliás, é um ano mais novo que a empresa A empresa completa agora, o ano que vem, esse ano Cinquenta e cinquenta e cinquenta e nove anos Sessenta e nove anos Sessenta e nove anos esse ano agora E o Cícero tem sessenta e oito Então o Cícero teve que demorar alguns anos para entrar na empresa Era moleque Era moleque Na verdade ele nasceu junto com a empresa Ele nasceu um ano depois que a empresa começou a funcionar E aí com o tempo veio a introdução de imóveis E Remígio fazia o que com o Remígio? Tinha alguma reserva monetária? O senhor Remígio, na verdade, ele trabalhava de empregado O senhor Remígio trabalhava de eletricista Numa empresa de água, esgoto e salto Ah, é? Ele era um operário Ele era um operário E a dona Nair, ela também era uma operária Ela trabalhava numa empresa de tecelagem Que veio a fechar essa empresa E com o dinheiro de fundo de garantia dela Que iniciou o negócio Que iniciou o negócio E aí a primeira loja em salto Aí com o tempo a dona Eda começou a namorar Conheceu o senhor Roberto O Roberto entrou na empresa Integrou o time também Integrou o time da empresa E logo o Roberto também começou a fazer parte da empresa e tudo mais Ele foi seu primeiro gerente aqui em Deatuba É, a segunda loja foi aqui Segunda loja, a primeira filial E o Roberto foi o gerente O senhor Roberto, que é um dos diretores dos proprietários da empresa Então a primeira em salto, a segunda aqui, depois Itu Depois de Itu, depois São Roque, Tapetininga, Sorocaba E aí foi A região aqui E foi aí depois de Sorocaba Que a empresa entendeu que Na época chamava Remisio de Laveca R de Laveca R de Laveca Isso já faz uns 50 anos Mas parece que a pessoa bolou Centro de eletrodomésticos e imóveis 100 100 Fácil de Nome simples Diferente de tudo Diferente de todos Nome simples às vezes é diferente E até a expectativa, né? O que significa 100? Muita gente pensa que é 100 de número 100 de loja 100 de loja 100, porque é um número redondo Não é nada disso Centro de eletrodomésticos e imóveis Isso eu me lembro que eu era moleque Exato Eu lembro quando o gol teve esse concurso Perfeito Porque aqui, quando eu vejo Era da Laveca, S.A. Isso, exatamente Exatamente E já tiveram inteligência e cabeça Para fazer uma sociedade anônima, né? Exatamente Para não ter problema Uma sociedade anônima e uma familiar Sim, familiar E em 74 Criou-se o Conselho Diretor Sim Foi quando o Sr. Cícero chegou Quem chegou? O Sr. Cícero Ah, o Cícero Aí o Cícero integrou Aí virou um conselho Isso O Cícero já tinha Já tinha alguma participação na loja Sim Que era a participação de trabalhar Como menor aprendiz As coisas todas Aí o Sr. Cícero foi Para fazer faculdade E vale um registro aqui Ele passou em primeiro lugar Na Getúlio Vargas Ah, é? E ele fez a Getúlio Vargas Voltou, a empresa criou O Conselho Diretor E aí sim Passou a entender Que não teria presidente Não teria presidente Não teria um conselhão Conselho dos quatro Diretor dos quatro Cada um cuidando de uma área O Sr. Roberto Cuidou da área de expansão O Sr. Cícero Da área financeira E informação da empresa O Sr. Jacimo E o Sr. Natal Na área de compra O Sr. Natal Na linha de compra De linha branca Linha marrom E o Sr. Jacimo E o Sr. Jacimo Na linha de imóveis E aí a empresa Tomou algumas medidas Que a partir daí Já era Mas a partir daí Só iria trabalhar Em prédio próprio E uma vez Eu não sei se foi O Roberto Alguém me falou Falou assim lá Nós somos quatro lá E qualquer decisão De fazer algum projeto novo Tem que ser Com aval dos quatro Os quatro Se um vetar Até hoje é assim Até um Até hoje é assim Por isso que dá certo Há um respeito muito grande Se fizer um negócio É porque há um consenso Há um consenso Até hoje É dessa forma Olha que bacana O mais velho É o Jacimo O mais velho É o Sr. Natal É o Natal Eu achei que era o Natal Mas quem começou Colocou a mão na graxa Inicialmente Foi o Sr. Jacimo O Jacimo Que é grandão Jeitoso Bacana Um cara espetacular E hoje Vocês estão com essas lojas E vocês tem um centro De distribuição Enorme E agora Fizeram um segundo Centro de distribuição É isso? Está terminando Está terminando Eu sei que a Marte Terra Que é um amigo nosso aqui Está fazendo asfalto Está fazendo propaganda Eu estou lá na loja 100 Como quem diz O meu cliente É um caba bom É verdade Foi necessário Porque a empresa Vem crescendo muito E nós estamos dobrando O nosso centro de distribuição A empresa sempre trabalha Com o pé no chão Como a empresa Definiu trabalhar Com prédios próprios Ela poderia ter crescido Muito mais rápido Ter maior quantidade de loja Mas hoje Com 287 lojas Espalhadas em 4 estados Nós somos o terceiro Maior faturamento do país Nós somos a empresa Com a melhor rentabilidade Com os melhores resultados Em todos os fundamentos Que você possa imaginar De uma empresa Os resultados das lojas 100 A loja 100 Me fala uma coisa Os seus prédios São todos prédios próprios Das 287 Apenas 3 lojas Que não são prédios próprios Porque está em shopping Não Nós não temos Vocês não tem loja em shopping É outro fator diferente Da concorrência A gente não tem loja em shopping Nós temos 3 lojas Alogadas Porque nessas cidades Não conseguimos comprar E tínhamos interesse em entrar Mas não é uma prática De patrimônio Não Na verdade Tem cidade Que está na mão De 2, 3 pessoas Ah tá E você A nossa loja tem 1.400 metros quadrados No mínimo 1.400 metros Todas elas A média 1.400 metros quadrados Então hoje Só tem Das 280 Só tem 3 lojas Que é prédio alogado É prédio alogado O resto é tudo Prédio próprio Nós estamos fazendo Essa extensão Esse novo depósito Também tudo Com recurso próprio Não tem nenhum recurso De terceiro Que área tem um depósito Nós vamos ter Hoje De área construída O atual Tem 120 mil 120 mil metros quadrados Vai ter 240 mil metros De construção De área construída Os dois depósitos Os dois depósitos 250 mil metros São 10 alqueires De área coberta É muito grande É muito grande Lá para andar dentro Lá tem que andar de mil E tudo aqui em salto É tudo aqui em salto Empregamos aí Em torno Atualmente Entre o escritório E o depósito Em torno de 1.200 pessoas 2.200 1.200 1.200 1.200 E vamos empregar Seguramente Mais umas 500 No novo depósito Que coisa maravilhosa Fala uma coisa Parece que aquele Posto de gasolina Que tem na entrada lá É uma série de caminhões Que entra e sai São terceirizados Inclusive Que sai Tem até um belo De um restaurante Parece que isso aí Foi cedido Para uma entidade Como é que funciona Na verdade O posto Ele pertence A um terceiro Que não é a empresa Que não é a empresa É um terceirizado Boa entidade Lá de salto De salto Exatamente E a empresa Você falou uma coisa importante Toda a nossa A frota que presta serviço Para a loja Assim é terceirizada Tudo terceirizado Não tem um caminhão Não tem um caminhão A empresa não tem um caminhão Não tem um caminhão Dá serviço para muita gente Além disso Quantos empregados Vocês têm em torno? Hoje está próximo De 12 mil 12 mil funcionários 1.200 10% está no centro Está no centro Que arruma a cozinha Que prepara todo O ambiente de loja Para a gente Que prepara Para ir para a loja Em ordem Direitinho E tudo mais Agora A parte financeira Domingos Que é uma coisa Muito importante Eu vejo aí Que tudo quanto é loja Tem um banco por trás Tem uma financeira Você vai comprar Na verdade A financeira Você financia com outro E eu vi até agora Nesse problema da pandemia A loja sempre Falou Nós estamos fechados Você não esquenta a cabeça Você fica Traz o seu carnê Depois não vai cobrar juros Nós que estamos cuidando Das suas finanças aqui A loja sem Não tem uma financeira por trás Não Tudo é próprio Todas as recursos são próprias Todos os financiamentos 70% das vendas Que nós fazemos hoje São através do carnezinho Através do carnezinho Carnezinho Tradicional carnezinho Não é nem cartão de crédito É carnê Carnê Nós não temos cartão de crédito O cartão de crédito Que nós aceitamos lá As bandeiras que já existem Sim Nós aceitamos cartões Mas das bandeiras que já existem Nós não temos bandeira de cartão E tem gente que faz Cria uma bandeira própria Sim, sim Nós temos o carnezinho E qual é a grande vantagem De ter isso? Nós hoje vendemos Com a menor taxa de juros Eu garanto para você Na média Se você for pesquisar Em qualquer concorrente nossa Eles vendem Na média O dobro do que nós Cobramos de juros Quando a pessoa for comprar Não tem intermediário Não tem intermediário Essa diferença O banco que o banco ganha Nós não precisamos repassar Não precisa Não precisa repassar O negócio é vender o produto Exatamente E aí a coisa importante Nessa pandemia Nós só recebemos Os nossos carnezinhos Nas lojas Não é em banco Por quê? Toda vez que você Terceiriza isso Você paga E você sabe Que todos os custos Você repassa Então para que nós Nós temos duas finalidades De receber na loja Uma é para gerar emprego Porque nós conseguimos Gerar emprego de qualidade Nas lojas Recebendo E você consegue Dar um atendimento especial Na hora do pagamento De um carnezinho E outra Se eu terceirizar isso Eu pago Eu tenho que repassar Para as pessoas Para você ter uma ideia Quando a pessoa atrasa Nós cobramos apenas 1% de juros ao mês Se a pessoa atrasar 60 dias Ela vai pagar 1% de juros ao mês Normalmente tem multa Tem não sei qual A multa existe Que é 2% Sim Mas a concorrência Qualquer um concorrente Cobra 7, 8% de juros ao mês Você cobra 1% 1% Nós entendemos Que a gente faz Um trabalho social Porque a empresa E por que a empresa faz isso? Se ela deixar Esse dinheiro aplicado O senhor sabe muito bem Que dificilmente Ela vai ganhar 1% Nas aplicações Por que que o banco Não paga 1% De correção Para o seu dinheiro? A gente vai cobrar Do consumidor Que nos prestigia Que dá o pulmão Para a nossa empresa Que faz a nossa empresa Crescer Não é justo A empresa tem esse capital Parado lá no banco Então vamos repassar Essa condição Para esse consumidor Que nos prestigia Tanto que faz a empresa Ter o sucesso que tem Agora vocês tem uma outra vantagem O cara vai pagar o carnê Na loja Ele pode verificar Um outro produto Para comprar Alguma coisa Para adquirir Não tem a dúvida É uma oportunidade De negócio Não deixa de ser Você falou muito bem E muito legal Dessa questão De Vocês fazerem Um trabalho social E vocês economizam Até estão implantando Agora Energia fotovoltaica Até para não comprar energia também Nas lojas todas Na verdade São dois fatores É o econômico Isso vai trazer Economia grande Para a empresa E também a natureza A gente consegue Contribuir Com a natureza A preservação Do meio ambiente Então Evidentemente Que existe um negócio Financeiro sim Atrás disso Porém atrás disso Existe Imagina Vamos ser Eu acho Isso é uma opinião minha Não tenho certeza Mas vamos ser A única empresa No mundo No mundo Que tem todas as lojas Com energia solar Todas as lojas Com energia solar Que coisa bacana Agora você falou Na questão social Quer dizer Na medida que você Dá a mão Para aquele mais simples Aquele que está Com mais dificuldade Na hora dura Na hora que ele está Com um problema Na hora que ele teve Uma doença na família Na hora que ele perdeu O emprego E cobrando só Um por cento de juros E tal Fazendo uma 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 ação social Você acha Que a loja 100 Com a sua postura De geração De empregos Com a sua postura Responsável Nessa questão Social De cobrar barato Vender No menor preço possível Você acha Que vocês estão Colaborando muito Para a diminuição Da desigualdade No Brasil Que é uma coisa gigantesca Eu não tenho dúvida disso Aliás Uma outra característica Da empresa É gerar oportunidades Nós pagamos O melhor salário Do mercado Todas as funções Nossas Pode ter certeza De que a gente Tem a melhor Remuneração Do mercado E além disso Ela muda a vida Ela mudou a minha vida Como todas as pessoas Ela mudou A minha E muda de tudo Todas as pessoas Que ocupam a carga De comando na empresa Começou como Uma função Sem 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 ser de comando Então ela gera oportunidade É um trabalho social Nós temos hoje Gerentes de loja Que começou Como auxiliar de limpeza Nós temos regionais De loja Que é o gerente regional Que começou Como cobrador Então assim Isso é mudar a vida Das pessoas É gerar oportunidade Então a empresa Tem essa preocupação De dar a você As ferramentas Para que Se você souber Aproveitar Você vai ter Sim A mudança De vida E se você observar Nossas lojas Elas 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 Domingos, não precisamos encerrar? Dá uma olhada para aquela câmera, deixa uma mensagem final da SEM, ou para Indaiatuba, quem você quiser. Fale, fique à vontade, Domingos. Eu quero dizer o seguinte, o mundo vive um momento difícil, a pandemia pegou todo mundo de surpresa, e eu quero dizer sim, vamos ter esperança, vamos torcer para que as vacinas cheguem logo, que todos nós possamos ser vacinados, que a gente consiga vencer essa batalha e acreditar sempre, acreditar que é possível, acreditar que nós somos capazes de fazer um país melhor, e é isso que nós fazemos todos os dias nas lojas SEM, é lutar para ter um país melhor, e que você faça o seu melhor. Esse é o recado que eu deixo a todos vocês. Esse foi o Domingos Alves, superintendente das lojas SEM, humilde, que veio da roça, cresceu junto com esse gigante do comércio brasileiro, que cumpre bem a sua responsabilidade de ser honesta, de trabalhar direito, de atender bem as pessoas e tratar com carinho, não só os prédios, mas tratar com carinho especialmente as pessoas, os seus clientes, que não simplesmente não emitem um boleto para a pessoa, a pessoa vai pagar o carnezinho lá na loja, para ser recebido de novo, para talvez acontecer um novo negócio. Parabéns Domingos, leve um abraço aqui da direção da TV Sol, a esses gigantes do comércio brasileiro, que são os integrantes da família Loja SEM, porque hoje vocês são uma família de mais... e assistiram o programa Papo Sol com José Carlos Toninho.